Música Pabuca tiga na minha beira, não Deixa-te fazer as neiras Escuta tudo, nunca a concheça Maquita man e nos lida Pabuca conta mais mentira, não Pabuca tinta e engana no tiro Sim me vou comente, não Maquita man e nos lida Olhe, olá, olí a laleta maná Olhe, olá, olá Maquita man e nos lida Olhe, olá, olí a laleta maná Olhe, olá, olá Muita mano é nosso líder Vou crer e feita minha maneira, não Vou crer pão fazer besteiras Muita mano é nosso líder Minha coração é xibemor Tabutin a gente pro pudor A mim canta no valor Muita mano é nosso líder Ole, 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 Ole o na leta manna Ole, 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 Ole Muita mano é nosso líder Ole, Ole, Ole o na leta manna Poli, hola, hola Maltita, mano e nos lida Música Boca te xinti, boca sobe e pudo No salto finge, boca te vogonha Pa boca faze, deja de adeiras Mica te sabe, nos lida e te comanda Boca te xinti, boca sobe e pudo No salto finge, boca te vogonha Pa boca faze, deja de adeiras Mica te sabe, nos lida e te comanda Música Chica na nabero, no Poli Música Boca te xinti, boca sobe e pudo No salto finge, boca te vogonha Pa boca faze, deja de adeiras Mica te sabe, nos lida e te comanda Boca te xinti, boca sobe e pudo No salto finge, boca sobe e pudo No salto finge, boca sobe e pudo Obrigado por assistir Marquita, mano, é meu filho, yeah Marquita, mano, é meu filho